ORAC Tem que cair ali onde está marcado E destruir a batalha de Verdansk Preparar uma emboscada Na batalha de Verdansk São 32 jogadores Plante o TNT do esquadrão Quem tem o TNT do esquadrão? Eu tenho o TNT do esquadrão? Eu gostaria de saber Então é uma missão de 32 pessoas Contra um trem que vai passar E a gente tem que plantar um TNT Arme explosivos dentro do túnel 32 explosivos TNT Onde é que eu coloco os explosivos aqui? Tem marcado? Ou é o C4? Não é o C4 Onde é que eu armo o TNT? Caixa de munição Onde é que eu armo? Beleza Já armei Nem armei nada Não fiz nada Já armei Um trem com o canhão na frente Aí sim Vem o trem Caralho Esse trem é rápido Um trem de guerra Caramba Um mega trem Tem que estar se aproximando Do local emboscado Tem que estar se aproximando O trem está se aproximando Joguei C4 Caramba, eles estão me atirando aqui Estou dando pipoco nesse trem Tem carrinho Três carrinhos Do ladinho do trem aqui Jogando aqui Jogando aqui Uma caixa de delícias Aqui Comentei a bala Ai, vou morrer Pô, mamá Quase embolotei Quase embolotei Quase embolotei Relógio desbloqueado Último vagão Foi pro saco Concursiva No lanche Ó, tem um doidão aqui em cima O trem dispara Golpes de dispersão Sai, brother Quero cair em cima Da locomotiva Só falta esse Só falta esse Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou E aí, tem que matar A locomotiva também? Destrua a locomotiva Só vamos, bicho Caramba Ele tá jogando Uns morteiros, ó Caramba, bicho Caramba, bicho Caramba, bicho Caramba, bicho Caralho, bicho Caralho, bicho Caralho, bicho Tem um problema Vindo em minha direção? Nem fodendo Aí sim Faz sentido Eu tava achando Sem pena em cabeça Esse negócio ali Ó, bombardeiros Estilo segunda guerra Aí sim Faz sentido Fudeu Corre Chega o ponto de extração Cadê o ponto de extração? Cadê o ponto de extração? Tá ali, ó Me ajuda, Blizzard Pô, tá merda Vou dropar esse RPG aqui Falou, valeu Falou, valeu Falou, valeu Falou, ai Concursiva não Até no evento, Blizzard Até no evento Concursiva Ninguém aguenta Concursiva, cara Quem aguenta Aguenta concursiva Me dá um tempo É a última, é a última Brincadeira, viu, velho Granada concursiva Isso é de sacanagem comigo Morreu todo mundo Morreu todo mundo Morreu todo mundo Morreu todo mundo Agora sim O mundo inteiro está queimando Agora sim As vezes O único jeito de apagar o fogo É com mais fogo Assassin's Creed Sledgehammer Production O que é o que é o que é Ubiúam-se! Mexa-se, Senhor! Pessoal, atenção! Eu treinei vocês pra isso! Essa merda é o teatro da guerra. Não tem sopa de palmas por gravura. Gravura que vem depois. Não o que você sente no momento. Alvo! Alvo na mira! Soltando palma! Seja lá o que vamos fazer... Faremos juntos! Essa cena é muito Band of Brothers, né? Pra quem assistiu aí. Medal of Honor, antigo. Tem pré-venda com aí alguns bônus, né? Beta aberto. Cara, não entendi o evento do trem. Não entendi o evento do trem. Totalmente não entendi. Eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Eu esperava... Talvez... Talvez, sei lá, no futuro isso seja um novo modo. Tipo um novo modo saque ou modo escolta. E aí eles estão querendo mostrar alguma coisa diferente. A gente dizia que ele não carregava uma arma de volta do tempo. Alguma coisa assim. Ah, tá. Eu não precisei... Na tela de loading, né? Na tela de... Isso! Acabou que foi um loading bem rápido. Eu não vi. Não vi, mas... É. Isso aí tem algumas coisas a ver. Indica... Porque o que que rola? Ah... Tudo indica que teremos um novo mapa. Tá? E a minha aposta... Aliás, o meu desejo é que fosse um mapa diferente de Verdansk. Mas se tem máquina do tempo envolvida, tudo indica que a gente vai ter Verdansk 2021, que volta no tempo pra Verdansk 1984, que volta no tempo pra época da Segunda Guerra. Aí eu não acho isso... É mais do mesmo. Entendeu? É bem mais do mesmo. Então, beleza. O trem faz parte de uma introdução pra um evento da história que faz a transição pra outro mapa. Eu, cara, eu acho que não precisava de... Eu acho que não precisava ficar mexendo com viagem no tempo, entendeu? Você lança o jogo e simplesmente vai pra lá e conta outra história, entendeu? Pronto. É isso que eu acho. Eles poderiam ter começado uma nova história. Pelo visto, parece que... Aí vem zumbi... Sabe? Vão querer fazer ligação com essa história atual e vão querer fazer ligação com o jogo. Essa mistura de um jogo com o outro... Assim, a gente sabe que tem integração. E a gente sabe que, por fins práticos, nem tudo precisa fazer sentido, entendeu? Tipo, você pode ter uma história do Modern Warfare, você pode ter uma história do Cold War e você pode ter uma história do Vanguard e nem tudo precisa estar interligado. Não precisa ter a viagem no tempo do Modern Warfare para o Cold War e outra viagem no tempo e zumbis e tal, entendeu? É a minha opinião, é a sensação que eu tenho. É a sensação que eu tenho de um grande espaguete. Não vi necessidade no evento do trem. Agora, trailer... Foda! Saiu um vídeo no YouTube agora há poucos minutos falando tudo o que eu sei sobre o Cold Vanguard. Então, se você não assistiu ainda, vai lá, deixa o like e deixa os seus comentários no vídeo. Porque é coisa muito específica que você não vai achar em lugar nenhum. Eu pude participar de uma reunião, tá? E de uma chamada com os diretores do jogo e tal. E eles passaram muito mais do que esse trailer para a gente. Muito, muito mais. Eles ficaram ali durante uma hora, uma hora e meia mostrando tudo. Basicamente, eles passaram por cada aspecto do jogo, explicaram aspectos técnicos, explicaram coisa de performance, explicaram coisa da integração, falaram sobre multiplayer, falaram sobre... Então, assim, tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Vale a pena dar uma olhada lá. O que você achou do trailer, Léo? Eu acho legal. Eu acho muito legal. O Léo é nosso sub aqui da live, tá, queridos? Nós estamos gravando para o YouTube e o Léo vai dar a opinião dele. Porque uma coisa é que você tem a opinião do influenciador que meio que já tinha noção do jogo. O que você viu no trailer? No trailer eu gostei bastante. Vários cenários de guerra, né? Vários frontes, né? Eu creio que virá como mapa dos multiplayer, né? África, Atlântico, Alemanha. Achei muito bonito a filmagem, assim, a fotografia do jogo ali, do trailer. Realmente, como falou, não vi necessidade desse evento do jeito que foi. Como eu te falei, pode ser que seja uma... Querer fazer uma ligação com a história atual do COD que eu acho que poderia ser mudada, poderia ser passada numa história nova do zero e... Eu posso adiantar alguma coisa para vocês. É... Primeiro, os diretores falaram que eles tiveram inspiração diretamente na série Band of Brothers, que está disponível no Amazon Prime. Se você nunca viu, cara, eu adoro seriado de guerra, filme de guerra. Para mim, as duas maiores referências são a série Band of Brothers, tem 12 episódios. É dirigido pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks. Para vocês verem o tamanho das estrelas de Hollywood que estão por trás disso. E é totalmente fatos reais. Eles pegaram veteranos de guerra, sentaram com os caras e falaram assim, Conte-nos a sua história. E reproduziram isso em forma de série. Ficou muito legal. Tem meio que a continuação, que é o The Pacific. Boa série, mas eu acho que não fica aos pés de Band of Brothers. E a minha outra referência favorita é o Resgate do Soldado Ryan. Não por acaso tem o Tom Hanks envolvido também, né? Vejam, vejam, até por preparação, até por... Para ter um background cultural e de informação, é muito legal. E outra coisa, deu para perceber que nós temos quatro protagonistas, né? Esses protagonistas são inspirados em pessoas que realmente viveram e participaram da Segunda Guerra e foram heróis de guerra em diferentes frontes. em diferentes participações. Não quer dizer que são todos americanos e tal. A Sniper, por exemplo, é inspirada numa mulher russa, né? Soviética, que faz uma resistência. Tem muito a ver com o filme Círculo de Fogo. Já viram Círculo de Fogo? Que tem a ver com Sniper e tal. Os russos se defendendo da investida alemã no inverno. Era uma mulher que era foda no Sniper e que lutou contra os alemães. Tem um personagem que é um piloto. Tem um personagem que lutou na África. Tem outro personagem que é de fronte. Enfim, são características diferentes. E aí o jogo também mostra o surgimento das operações especiais militares. Então não é uma guerra de batalhões. É um pelotão pequenininho que vai fazendo missões pontuais. Então é bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado tanto do evento de lançamento quanto das explicações e da impressão aqui do Léo também. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro Às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. A CIDADE NO BRASIL